Música Estamos chegando com mais um Pobo Sem Corte, bebê! Estou um trovão hoje, que loucura, que loucura! Na vez estamos com Raoni Nicolai, com Heitor Okimura, com saudades! Com esse que vos fala Marcos Nascimento, estamos com um convidado maravilhindo aqui, Davi Castilho, DVD... DVD Castilho... Hoje veio com pessoa física, hoje não veio na jurídica. Hoje não vim pela empresa. Ele não veio pela empresa hoje, hoje ficou com ele de comediante stand-up, rapaz! Ele está no stand-up agora, que beleza! Sensacional! Pode dar o seu salve aí? Olá, amigos! Muito bom voltar aqui a essa corriola, né? A essa quadrilha, né? Estou muito feliz de ter minha segunda vez com vocês, né? A primeira vez é sempre meio traumático, né? A segunda é mais tranquila, né? A segunda é mais tranquila, estou mais à vontade, estou... E é gostoso que está friozinho, né? Então a gente fica todo mundo juntinho... A gente está gravando de conchinha hoje, os quatro aqui, a grande conchinha, né, Raoni? Até mudou, até mudou. Um pouco não! Hoje você vai te ajudar a encontrar o seu guarda-chuva na sessão de achados e perdidos. Quem já não passou por essa situação? Perdi muito já. Falando sobre só achados e perdidos hoje, tá certo? É, o que eu ganho no banco não paga os meus achados e perdidos, que eu estou perdendo, mais que eu estou ganhando. É um bom ponto, já falaremos na sequência disso. Lembrando que ouvinte, toda segunda-feira estamos aí no SoundCloud, no iTunes, no BoboSemCorte.com, em todas as mídias espetaculares do podcast, e nós estamos lá. Somos nós. Estamos no Fantástico? Não ainda, mas ele está. Eu já estive, eu já estive. Já falaremos disso. Se você me levar no Facebook, não tem problema. Curta a nossa fanpage, é só digitar BoboSemCorte na barra de busca. Você também pode seguir a galera pelo Twitter do BSEHumor. Esse seguir a galera aí não está me agradando. Não, tira todas as palavras que for do novo. E seguir a galera, né? Seguir essa turminha louca, hein? Oh, que loucura. Cara, a gente tem um quadro que não tinha na tua época, uma vez, quando você veio aqui, Davi, que era o Ouvinte Pêssego. Nós selecionamos, nós percebemos que nossos ouvintes são muito mais bonitos do que a média dos ouvintes de podcast de Outrem. Então, resolvemos escolher, eles não são só bonitos, eles são pessegosos. Eles são suculentes, uma pele bem trabalhada, bem hidratada. Percebe que eles lavam o rosto com o Dolby, né? Isso você percebe claramente. Então, temos aqui hoje dois pêssegos maravilhosos aqui. Um deles é o Leonardo Neves. Perceba, olha esse olhar de super-herói da Marvel, velho. Não tem? É verdade, é verdade. Oclinhos. Alter Ego. Ah, e aquele cabelinho pra trás. É, Lumber. Lumber. Tem a barbinha desenhada, né? Isso, cara. Tudo um diferencial. Cara, barba desenhada. Ele tem aquela mosca, que é aquela barba embaixo da boca, muito bem. Isso dá um trabalho pra deixar. Porque todo mundo que tem isso aqui fica uma bosta, não fica legal. Não, você tem que aparar, né? É. O dele tá maravilhoso, tá bem desenhado. Realmente parece que ele foi feito no pente. O seu tá uma bosta, né, Marquinhos? Tá uma merda, precisa fazer a margem de gente, velho. Então, assim. Bacana, ele parece que tá no fundo da empresa, algum negócio interessante. É, a foto do fundo é que tá uma entregada com a classe dele, né? É, classe C pra baixo. Ladoriosa. É, classe burguesa, vamos dizer. Aquela foto da turma inteira, junta. Isso, todo mundo ali. Eu acho legal essas fotos que aparece o varal, né? O varal e a foto do varal. Não, não é, cara. Não. É gostoso. Pelo menos não tem nada nesse varal, né? A foto que aparece varal é varal e o portão de lança e grade, como se alguém fosse querer roubar o pobre, né? Eu não sei porque pobre bota o portão de lança. Porque tem cunhado, né? Caco de vidro, grade na janela. Gente, ninguém quer te roubar, querido. Lá não tem mais dinheiro que você, velho. Né? Pra que isso? E tem a nossa pêssego de hoje, que é a Tamiris Nascimento. Opa. A bicha brava. Olha só, hein? A bicha louca. Ó, tem imagina a foto aqui, ó. Não, é bonitona, cara, ó. Bonitona, tal. Tem sua pele morena. Pode drag, pode trans, pode cross, pode um monte de coisa aqui. Tem uma foto dela aqui dizendo que pode várias coisas. Pode gordo. Pode poder, deve poder, né? Pode poder, porque pode trans, pode gordura trans. Então, pode, né? Boa. E a Tamiris Nascimento, cara. Pô, aquela pose ali fera e tal. A gordura cross é a gordura gay, né? É. Eu tô falando disso, inclusive, né, Rony? Acho que você não entendeu, né? Você falou da trans, você falou da cross. Mas, enfim, ela... Eu acho legal que ela tá com uma blusinha que você percebe que ela está mostrando os ombros. É aquela que tem, tipo, é a blusinha normal e depois tem um outro ponto pós-ombro. Tem uma manga que não é manga. É, parte do ombro mostrando. Acho bem bonito isso. Acho fera. E o que valoriza a saboneteira, né? É verdade. Tem que ser saboneteira fera. Exatamente. Valoriza, tal. Como é que é uma saboneteira não fera? Aquela saboneteira gorda ou aquela saboneteira raquítica? Mas a saboneteira gorda, balada pra cima, é muito esforço. Não, é que ela tá coberta de sabonete líquido, né? Ela tá preenchida, tá ligado? Ok, ok, ok. Enfim. Tamiris, nossos pêssegos. João, você quer ser pêssego? Não adianta mandar nada. A gente tem que te escolher, tá ligado? É o pêssego que vem até você, não você que vai até o pêssego. Mas deixa a galera implorando. Eu gosto que implore, eu gosto que implore. Implorou. Ah, você teve uma outra ali que falou, a gente viu, falou assim, ah, merece esse pá. Então vamos colocá-la como pêssego. Mas a gente reprovou alguém já, assim? Já, a gente reprovou um ao vivo, velho, um gravando, a gente reprovou. Olhou e falou assim, puta, esse pá não é pêssego, a gente exagerou aqui e tal. Mas ele vai voltar, esse cara vai voltar. Vai voltar bonito, vai ser até migrating da nova geração. Isso, eu acredito nele, cara. Eu acredito muito nele. Manda um salve aqui pra todo mundo que tá no Patreon com a gente. Cada semana tá entrando gente nova. E não apoia-se. E não apoia-se também, boa. Nossos patrões, né, em um e outro. Patreon tá em dólar, então você quer ostentar, você quer um cara que dá em dólar, você vai em dólar. Tá com o meu cartão nacional aqui da C&A, da Marisa. Foda-se, vai lá e voe também que funciona igual, velho. É banco isso aí. É, dá desconto. Como é que chamava aquele banco do Itaú? Era tá aí, né? Que os caras ficam te parando na rua. Faz um cartão de crédito pra poder dar dinheiro pro bobo sem curte. Olha lá que bonito isso, entendeu? Bacana. É, os patrões, né? Túlio Couto, Michel Coelho, Gabriel Ito, Flávio Silva, Leandro Santana e Paulo Bizarro, que acabou de chegar como um bezerro. Um abraço, hein? Ele acabou de chegar. Forte abraço pra todo mundo. É, o Leandro, se eu não me engano, o Paulo, tem dois, eu acho que tem isso. Vamos começar a receber extras do programa. É o Leandro, né, só. Começar a receber extras. O Leandro e o novo, eu acho, né? E o Paulo também, eu acho, né? Quer dizer, a partir de 10 dólares ou 30 reales... Não, calma lá, não traduz. 10 dólares parece muito menos. E é bom na hora de trazer mais. É bom, sim, né? É que na Póia você tem outro, né? Então se o cara tiver nacional, só o cartão da Marisa, não tem jeito. Você ganha extras do bobo sem curte. Os bastidores. E você pode recuperar um quadro. Que loucura. O Leandro já me mandou o quadro que ele quer recuperar. Aguarde que você virá nos próximos programas. Vai dar um trabalho, sabe? Vai dar um trabalho do cacete, mas assim... Burrice. Aí a gente inventa sem pensar, né, velho? Depois tem que fazer os negócios. É, DVD, não inventa esses negócios, não, cara. Aí o povo gosta de quadro. Ali no Gorila é tudo muito tranquilo. Senão vai ter que dar prêmio pros caras. E aí tem que dar prêmio mesmo. É f***. Porque eles cobram, né? Quem ganha cobra, é uma merda. Pô, cara, fica cobrando. E a gente vai fazer esquema pra esses caras receberem também o programa em maior qualidade. E os bastidores vai ser ricos, hein? Só terminar de arrumar essa porquera. E isso vai ser, vai ser rio. Tem bastante bastidor. Tem bastante bastidor. Porque a gente faz muita bosta fora a gravação. E tem microfone no banheiro, tem microfone na cozinha. A gente tá gravando tudo. É isso, é verdade, hein? Cuidado com o que você fala aqui. Perigosíssimo. O Rauninho é um desgraçado na edição. Ele lasca a nós. Bom, agora vamos pra notícia de hoje, gente? Notícia? Alguém quer ler pra mim, que eu não tô afim? Não. Não, né? Eu vou ler mesmo? Deixa o convidado ler. Quer ler, convidado? Eu leio, eu posso ler. Vamos lá, notícia aqui. Valioso selo reaparece 61 anos depois de ter sido furtado nos Estados Unidos. Aparentemente é o imem da Rita Cadillac. Que eles tão falando. Ela fez a operação de novo reconstruída. E aí não acha... Um raro selo que havia sido furtado em 1955 foi devolvido nessa quinta-feira, dia 2, às autoridades na cidade de Nova York. Aos Correios. Como é que lembra que esqueceu um negócio tão velho, né? 50 anos depois, mais 60 anos, bicho. Eu nem lembrava mais que tinha esquecido isso. O que não vendia no mercado negro e devolveu, né? Eu acho que devia valer o dinheiro, né, cara? Pois é, o mistério sobre isso, sobre o que aconteceu, não foi resolvido ainda. O selo de valor de face de 24 centavos de dólar é um dos famosos da série Inter... Inter... É... Eita! Seletre, seletre... Spelling. Inverted Jenny. Ou Jenny invertido. Ele e outros três exemplares haviam sido furtados em uma convenção de filatelia na Virgínia, há 61 anos. Nesta quinta... Filatelia parece coisa errada, né? É... Tipo, né? O cara foi preso por filatelia, né? Mano, o que ele fez, né, velho? Nessa quinta, na exposição World Stamp Show, um homem da Irlanda do Norte que herdou os selos furtados de seu avô... Nossa, que loucura! Ladrão! Ladrãozinho! O colecionador Ethel McCoy acompanhou quando o selo foi entregue aos responsáveis pela Sociedade Filatélica Americana, baseada na Pensilvânia. Pois é. Você vê que o nome do cara, assim, era no... Ethel McCoy. Ethel McCoy. Precisava falar que ele era irlandês antes, tá ligado? Não precisa, né? Tipo, porra, não precisa ser triste. Não tem nada mais irlandês. O irlandês Ethel McCoy. Tá ligado? Porra, vai falar que é o quê? O russo? Ethel McCoy? Ele ficará em exposição na biblioteca da entidade. O Intervet Jenny é considerado o selo mais famoso dos Estados Unidos. Um total de 100 selos da série foram impressos em 1918. Por um erro de impressão, eles mostram um avião de cabeça para baixo. Ah, da hora. É sempre erro, velho. É sempre erro e vale mais, né, velho? É sempre o erro que faz com que o selo fica mais valioso. É que aí garante que teve uma tiragem pequena, né? Cara, é um negócio que eu não consigo. Selo é sem graça, né, velho? O cara que coleciona selo, né? Não, mas pior é que vale maior grana, né? Porque se você vai colecionar os de hoje em dia, não faz sentido você pegar o do correio. Não faz o menor sentido. Você fala, vou colecionar isso. Então você tem que colecionar esses antigos que são a bica, velho. Mas é um papelzinho escroto, velho. É, nos Estados Unidos, inclusive, uma das maiores honrarias que tem para a pessoa é ela virar o motivo de um selo. Não sei se vocês sabiam. É, não, é... É uma... A maior honraria que tem, uma das maiores honrarias é, pô, o cara virou selo. Aqui eles também tentam fazer, só que eles não pegam... Não pagam nenhum ilustrador para fazer. Então é tipo meme, pauzinho, homenagem aos carteiros. É verdade. É muito triste, galera. Espero que a Olimpíada vai ter alguma porcaria do gênero, né? Isso é que já não está tendo, né? Já tem moeda até, né? Ah, tem pulo, é, já. Acho que vai ter um selo. Agora, foda que assim, mano, daqui a 200 anos, tipo, eu vou imprimir, tipo, 200 mil selos. Daqui a 200 anos ainda vai ter, tipo, 100 mil selos. Tipo, vai custar um centavo, cara. E aí se torna o mercado vagabundo, né? Porque o cara imprime propositalmente uma tiragem pequena para vender por 10 milhões. É lógico, né? É um negócio que não faz sentido, né? Até porque tem carro da Ferrari que é caro não é à toa, né? Aquela Blue Label, né? Ele tem número de série. A garrafa tem número de série. Então, tipo, sai uma quantidade por ano, por isso que custa quase mil reais, tá ligado? Mas também, o que você faz com o número de série? Tem gente que gosta. Fala assim, nossa, eu sou um dos mil que puderam beber este líquido. Mano, eu sou. Bebeu o caralho, porque o cara que compra não bebe, né? Não bebe, fica guardado. Eu sou pobre, mas nem isso faz sentido, cara. Também, eu sou um dos 3 bilhões que beberam Red Label esse ano. E aí? Eu sou um... Me segura. Tô com o funk? É. Não, eu sou um daqueles babaca que se recebe uma garrafa dessa, abre e toma. Não guarda, vamos. É muito melhor, né? Você aproveita a vida. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então vamos aproveitar essa porra. Vamos lá. Coisas que mais esquecemos. Coisas que... Era bom hoje o Norminha participar desse programa, porque, tipo, ele não tem coisas. Ele esquece... Ele só não se esquece porque ele se carrega. Mas esquece de ir no programa, né? Não sei o Norminha, mas o Dia gosta de fazer umas coisas assim, né? É um perdidão. O Dia já teve umas 3 vezes já que ele acordou, ele... Ô, galera. Sábado, domingo. Que dia que é? É, tipo, de ideia que tinha gravação, tá ligado? Foda. O que vocês mais esquecem? Guarda-chuva é... Guarda-chuva eu acho que é o top universo. Não é um bagulho pequeno se parar pra pensar, né, velho? Mas você nunca carrega. E quando carrega, ela larga no lugar errado. É, porque tem que deixar também, né? Você não pode andar com o guarda-chuva molhado, um lugar que você vai deixar, vai parar de chover. Você não tá preparado pra lembrar dele, né? Lembrar que ele existe, né? Tem como. Normalmente, quando você sai com o guarda-chuva, não chove. Por isso que você esquece. Na hora de vir embora, não tá chovendo. Não tá chovendo. A gente leva de birra, por favor. Vou ver se não chove. Aí você leva o guarda-chuva. O dia eu já esqueci um guarda-chuva aqui também, que era lindo, cara. Era tipo Rita Cadillac. De tigrinho, né? É. O dia tinha um de tigrinho. E eu devolvi, mó otário. Nem sabia onde tinha perdido. É, mas eu também esqueci um guarda-chuva com você, que era bom pra caramba. E morreu. Ah, mas eu tô perguntando um guarda-chuva em casa, velho, que você não faz ideia. Era um guarda-chuva japonês, velho. Era bonito. E eu não conseguia abrir. Em um mês, assim. Eu não conseguia desativar, destravar ele, velho. Aí eu tive que quebrar. Ele tinha um Game Shark também pra abrir. Ele tinha que dar meia lua pra frente e soco fraco, tá ligado? Cheitzinho. Cara, a minha filha, ela tem uma bizarrice, assim. Ela tem sete anos e ela coleciona guarda-chuva. As pessoas dão de presente pra ela guarda-chuva. Eu conheço um cara que colecionou guarda-chuva. Ele era meio doente. Cara, é um colecionismo bem estranho. E é foda, assim, porque eu não ligo pra guarda-chuva. Eu detesto sair de guarda-chuva. Eu prefiro, às vezes, tomar chuva do que sair com aquela merda. E um dia eu precisei sair, tava chovendo e não tinha guarda-chuva. Eu tive que pegar um da minha filha. Então, imagina um senhor de 40 anos andando com um guarda-chuva da Peppa Pig. Mas é tudo infantil, assim? É tudo com temas infantis ou com florzinha, né? Tudo de menina. E você que compra pra ela? Não, as pessoas dão de presente pra ela. Porque sabem desse gosto dela. Ele vende baratinho. Então, minha mãe dá de... É verdade. Minha mãe dá de presente pra ela. Minha irmã. Super útil, na verdade. E ela adora, cara. Ela adora. Quando ela ganha guarda-chuva. Ela é uma criança que precisa ser estudada. Dá um brinquedo lá. Podia abrir e me proteger da chuva, né? Ela pega a boneca e ela fica tentando puxar o pezinho pra ver se abre. A gente tem que fazer a Barbie guarda-chuva pra ela. Ela fica feliz, né? Mas os japoneses têm uns guarda-chuva japoneses, né? Você tem algum guarda-chuva japonês? De idade? Tipo, de bom, do bom, assim. Eu tinha aquele que você quebrou. Nossa, que rancorzinho, velho. Eu acho da hora aquelas que, na verdade, é sombrinha, né? Que tem muita varetinha japonesa, né? Só que se você tomar uma chumbo, já era, né? Aquela bonitinha de bambu. É muito legal, né? O que você põe no copo? Não, esse daí é um sonho pro meu bar também. Ter guarda-chuvinhas de copo, cara. Guardar chuvinhas de copo é muito legal. É muito legal. E dá pra você reutilizar, né? Tipo, você tá... Aí você virar pra pessoa e você faz assim, ó. Aí você cai da casa. Vai no banheiro, tem 10 guarda-chuvinhas lavando, né? Ei, que beleza. Mas o guarda-chuva, ele cai nos itens que você não necessariamente perde. Você perde por um tempo, né? Ou você troca. Trocar é fácil, né? Você esquece na casa de alguém. Você abre mão. Você não sabe nem onde você perdeu. E de repente, depois de dois meses, depois de um ano, às vezes a pessoa devolve pra você. Ou suja na sua casa, né? Porque aí você já perdeu também. Em casa surgem guarda-chuvas, assim. Então, tipo, eu tô com um agora que eu não sei de quem que é. Eu perco muito também. Eu tô usando ele. Sim, porque já tem... Se for de alguém, me avisa. Já tem guarda-chuva suficiente no mundo, né? É só trocar. Você perdeu um ali, pega outro aqui, outro pega, devolve. É um objeto rotativo, né? Rotativo. As pessoas fizeram igual o livro. Tem um projeto agora que você deixa um livro em algum lugar. Isso. E deixa um bilhetinho pra pessoa, ó. Pega, é teu. Lê e passa pra frente. Aí, ó. Porque a puta é um negócio legal, né, cara? Tipo... E aí tem gente fazendo, tipo, em banco de praça. Sei lá. Metrô. Metrô. Mas tem uns bancos de praça que tem livro ali, velho. Só Paulo Coelho, assim, né? A galera não leva embora. Mas aí serve pras pombas também. Então, tipo, sempre vai ter uma utilidade, tá ligado? Não vai ficar... Faz igual com guarda-chuva. Seria muito mais útil. Pega, usa, devolve pro mundo. Mas o problema do guarda-chuva é que ele não tem qualidade, né? Isso me deixa profundamente irritado. Eu sempre penso, pô, se eu tinha dinheiro, vou comprar um guarda-chuva de 100 reais, assim. Pra ver se ele não quebra. Porque eu acho que existem guarda-chuvas que não quebram, né? Porque se você fica pegando da rua... Não, mas não é assim também, Marcos. O que não quebra é aquele guarda-chuva monstruoso. É, mas você abre ele de uma vez que você não fica dobrando. Aquele que tem as dobrinhas... Puta, uma guarda-chuva origami, né? Parece um... Aquilo ali é uma merda. Não adianta. Pra ele funcionar, tem que ser o modelo grande, né? O negócio pesado e tal, bater na cabeça de alguém, você mata. Porque não adianta, velho. Pra ser leve, você carregar ele de boa... Eu acho que é a China. Ainda é a China que não sabe costurar aquela p*** também. Também, né? Costura tudo muito mal feito. Costura muito mal feito. Costura muito mal feito. Muito mal feito. É, óbvio que você tem que cobrar uma costura bem feita pra alguém que recebe um centavo por guarda-chuva que costura, né? Caralho, ó. Costura direito! Chinês, maldito, pô. Guarda-chuva dá leves, né? Que nem calçadinhos pra ficar bom. Não dá, né? Fica difícil. Vamos fazer assim, eu pago cinco reais e dois centavos. Aí você dá aumento de cem por cento pra esse cara e eu exijo qualidade e melhoria de cem por cento, né? Pega dois centavos da China. O dobro. Pô, sacanagem, coitado. O que mais que a gente perde? Cara, eu ia falar do Norman agora, né? Porque o Norman, ele sempre, na vida dele, esqueceu a chave dele em todos os lugares. É, chave acontece. Chave é outra coisa que as pessoas... O Norman, ele tem que ter duzentas mil chaves... Mas ele faz mesmo, né? Com o mesmo molho. Cara, ele tem muito problema, de verdade. Ele chegava em casa e eu falei, mano, que nem... Eu, pra não esquecer as coisas, eu crio manias pra não esquecer. Então, tipo, antes de sair de casa a minha chave, eu pego no porta-chave. Então, eu tenho mania de olhar pro porta-chave toda vez que eu preciso sair. A mania do Norman é botar a chave no porta-chave, tá bom. Olha só, entendeu? Você é doente, cara. Não, tem muita gente que chama de organização, essa mania. Pode ser, mas eu preciso mania. Aí, tipo... Que nem a chave, você bota no mesmo bolso. Se eu não tiver nesse bolso, eu perdi. Tá ligado? Tipo, eu realmente perdi ela se não tiver no bolso da calça. Naquele bolso pequeno, sabe? Tipo, da calça jeans e tal. É nele que a chave fica. Tanto é que quando você troca... Eu não tô com ela agora, então fudeu. Você troca a chave de bolso, você acha que você esqueceu ela, né? Na verdade, tá no bolso esquerdo, mas... Então, assim, é uma merda. E aí, tipo, o Norman, toda vez, ele... Eu fico esperando, porque ele esquece a chave em casa, ele desce até o carro, aí ele volta. Esqueci a chave de casa e a de casa tá na do carro, entendeu? É por isso. Então, aí ele lembra e volta. Mas ele faz vários molhos, né? E perde e desdane-se. Isso que é foda. Porque chave você perde, é um problema. Você fala, pô, não posso ficar perdendo chave na rua, perdendo na casa daqueles bandidos que eu vou lá pegar droga. Não dá, né, velho? Mas o Norman, ele faz um monte de chave e vai perdendo, dane-se. Nem carta de crédito. O Norman é um cara inteligente, que ele coloca o molho de chave e coloca uma plaquinha. A favor, devolver no endereço e tal. Que aí é segurança, né, velho? Que é, tipo, pra não ter... Por gentileza, deixa no porta-chave. Isso. Pra não perder a chave e tal, mas... Perde com frequência, velho. Eu perder mesmo... Não lembro do último molho de chave que eu perdi, não. Faz um tempo. É, esquecer é mais fácil, né? Esquece dentro do carro de alguém, alguma coisa assim, tira, cai do bolso. Raul e Nicolai, aí toda vez você... Ah, mas que ele entra no meu carro e ele joga no negócio da porta. Acabou, velho. Sai e larga lá, tá ligado? Cansou de largar a chave. Todo dia eu saio... É, eu chego em casa e falo assim, caralho, quem que é essa chave agora? Aí você começa a ter que decorar a chave dos brother pra saber pra quem você devolve, tá ligado? Blusa é assim também, né? Às vezes perde duas blusas em carro diferente e não sabe mais ninguém... Cara, a blusa me dá uma raiva perder também, velho. Porque eu compro, sei lá, duas a cada década, né, velho. E assim perde ela meio cedo demais. Você comprou faz três meses, usou duas vezes, perdeu a blusa. Cara, que raiva que dá isso, né, velho. Que raiva, velho. Uma pessoa que nem sai de casa também. Olha, essa é a vantagem do gordo perder blusa. Porque quando o gordo perde, devolvem. Porque não serve, né? Quem quer que vai ficar com aquela cabana? Ou vira a rede, né? Ou vira a rede. Ou vira quatro blusas, né? Porque o magro perde a blusa e de repente a pessoa... Me serve, né? Serviu, ficou legal, bacana. Outro ponto é que o gordo dificilmente fica passando tanto frio quanto os magros, né? Não usa muita blusa também. Passa calor, mas tudo bem. O Heitor, ele usa cirula, cara. Mas é foda. Tipo, eu lembro que eu perdi uma blusa num sítio da amiga, da namorada e do Raoni. Ou seja, demorou mais de um ano pra pegar a blusa. Ah, demorou uma vida. Demorou uma vida. Eu peguei a blusa, tava com o filho, fui na balada com a blusa. Perdi de novo. Nossa. Mas foi no dia, bicho. Como você é burro. Foi no dia. Nossa, mas que trouxa, hein, velho. Quando você perde assim, você tem que ficar com apego com a coisa. Pelo menos um meizinho. Pra matar a saudade. Você não pode sair largando. Nunca que vai soltar essa blusa, velho. Vai um mês com ela grudada. Tem um tênis meu que ficou também na chá, que era no colega nosso. Que vai ter a festinha agora, Junina. Você vai buscar agora, só. Ficou, acho que... Mano, ficou um ano e meio ou dois anos, velho. Tem uma camiseta que eu não peguei até hoje. Tá na casa do Dino até hoje. Eu não peguei. É a camiseta que eu mais gostava. A gente não deve nem me servir mais a camiseta. Agora virou pano de chão. Faz tanto tempo já que ela tá lá. Lona de caminho. Uma coisa que eu esqueci também, que foi... Nossa, eu me senti o trouxa dos trouxas, assim. Eu entrei no... Peguei táxi, né? Pelo trampo e tal, pra voltar pra casa. Já quase perdi um monte de coisa, tá? Que isso também é foda. Aí eu falei pro cara, posso carregar meu celular? Aí ele falou assim, cara, eu tenho USB. Só não tenho cabo pra Samsung, né? O meu tá queimado. Eu falei, ah não, beleza. Eu tenho aqui. Acatei, botei o cabinho no carregador dele e fiquei carregando aqui. Isso é um perigo. O idiota... Eu desconectei e desci, velho. Larguei o meu melhor cabo USB. Tinha um metro e lá vai fumar. Perdi meu cabo, velho. Que idiota. Que idiota. Carregador perde muito, né? Aí eu liguei pra ele e falei assim, ah tá... Não, não esqueci nenhum cabo aqui não. Lógico que ele não, né, velho? Puta, cabo bom, velho. Você vai chegar a falar aqui? Carregador eu nunca perdi, mas eu preciso comprar uns três, velho. Porque me dá um ódio, cara. Você vai pra casa da minha mãe, que é aqui embaixo. Tipo, precisa de um carregador lá ou aqui, tá ligado? Você precisa de um carregador em cada lugar que você vai. Porque você não pode pensar, eu vou levar o carregador toda vez e conseguir levar. E um móvel. Um móvel, um no bolso, na bolsa. Porque, cara, é uma merda, velho. Ainda mais hoje em dia, que você precisa pra tudo, né, cara? Não tem... Tem jeito. Carregador de notebook é ruim também, né, bicho? Porque é um troço pesado. Você pensa em não levar. E não dá pra emprestar, né? E é uma bica, na verdade. É um bagulho que você não pode pegar emprestado. Que a gente vê, geralmente... Você leva embora, né? O seu é Dell também? Vamos ver se dá. Aí vai aquela corrente bosta. Aí carrega errado a bateria. Então, é bom carregar um com você. Mas se não levou também, ó... Foda, foda. Fudeu, né, velho? Não tem o que fazer. Você esquece... Uma vez eu esqueci, na casa de um amigo meu, e larguei a fonte lá do Note. E a seguinte, eu ia aqui pra empresa. Eu cheguei na empresa. Tipo, tava sem energia. Então, tipo, eu gastei a bateria quase inteira. Não carreguei. Isso é um medo, né? Tinha 5% de bateria. Cheguei na empresa, não tem energia na empresa. Aí eu falei... Legal, vou trabalhar dois minutos agora. Vou ficar coçando até o meio-dia aqui, tá ligado? Não tenho o que fazer. É uma bosta, né? Caneta, velho. Caneta. Caneta, acho que tá junto com isqueiro. Vai pra uma vala comum. Some, né? É abduzido. Coisas que são esquecidas em lugares. Mas caneta, eu não tenho nem apego a elas. Mas a ponto de saber se eu esqueci. Entendeu? Tipo, se eu perdi uma caneta, eu não lembrava nem que eu tinha ela ou que ela era minha. Já começa aí, olha. Só que o engraçado é que você não acha caneta, né? Tipo, guarda-chuva, você perde um, mas acha outro. Caneta, perde, perde. Perde num... Você não acha, tipo... Eu acho que você perde e acha umas 10 vezes a mesma e não percebe o ato disso. É porque cada vez você acha que é assim... Opa, achei uma caneta, né? Tanto feliz, tipo, era a sua quando você tinha 7 anos. É tipo a reencarnação daquela caneta que você tinha aos 7 anos, tá ligado? Umas gavetas em casa de mãe sempre tem umas canetas mesozoicas, né? O ruim é que de vez em quando a caneta você tem que fazer a limpa, né? Que é, tipo, testar todas que você achou na casa e perceber que 80% delas não funcionam, né? Não, por que as pessoas guardam canetas que não funcionam, né? Porque às vezes você vai anotar um enderecinho só. Pela emoção da hora da receita, você fica... Opa, essa não dá. Opa, essa não... Aí pega e fica aquele... Aquela esquentadinha que você pega... O que é isso? É uma pobreza isso, gente? Aí quando tem anel que é gostoso, quando você tá fazendo essa aí... Quando você fica tec, 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 tec... A caneta roçando o anel, assim... É, o Heitor gosta. Ai, que susto! O que vocês esqueceram de mais absurdo na vida, assim? Eu tenho um grupo absurdo que eu esqueci, mas o que vocês esqueceram de muito absurdo? Ah, cara, assim... Óculos, óculos é foda. Óculos é ruim. Caralho, você é foda. Você precisa do seu óculos pra viver, né? Pois é, eu fui pra balada, só que daí eu tiro o óculos. E acho que foi nessa casa, até não lembro. O Harry Potter. Foi! Pode crer. Você deixou dentro do meu carro. Você deixou dentro do carro, né? Ele botou no porta-luva pra gente entrar na balada. Porque o Heitor... É que nem super-homem, né, bicho? O Heitor na balada, ele te dava o óculos pra ficar bonitinho. E pra não ter muito filtro, né? Ele não vê um palmo na frente. Ele não vê... Heitor, tá vendo aquela menina ali? Ele... Eu tô cego! Na verdade, não. Tem uma mancha dele que sofre. Tá ali mesmo, vai. Então vamos. O engraçado é que ele parece um Madimbu tentando abrir o olho, assim, pra enxergar. Faz um esforço, o olho não abre. Porque ele tá tentando fechar pra enxergar, né? Já é olhe... Mas funcionou por muito tempo, né? Funcionou por... Mas então, é foda, né? Você perde o óculos. Na hora de voltar, tem que pegar um busão. Porque foi, tipo, um dia que eu fui com o Marcão, mas acho que eu voltei sozinho. O que é que foi? O que tinha acontecido? Foi, você quis voltar antes. Você quis voltar antes. Alguma merda, assim. O óculos é ruim que é caro, também, velho. O ruim que é caro, velho. Só tem um, né? E eu não quis fazer mais nada, velho. Tipo, sem óculos. Realmente, chega um nível, nem sou tão cego assim, quer dizer, não sei, o Heitor deve ter mais, mas não dá pra fazer mais nada, tá ligado? Não. E aí você fala, puta, 200 pau, sei lá, ou mais. Aí tem que ir no negócio. Desencana de viver, né, velho? Não dá. Tem melhor condição, velho. O óculos dá um negócio. Perdeu alguma coisa absurda. Já esqueceu? Não, mas o meu pai, sim. Meu pai tem uma história excelente sobre isso. Meu pai, ele trabalhava na Mercedes-Benz, isso há muito tempo atrás. A Mercedes-Benz ficava em São Bernardo. Quando eles não tocavam funk nas propagandas, né? É isso. Década de 80, é isso. Ele trabalhava na Mercedes-Benz de São Bernardo. E nós morávamos na região do Tatuapé. E meu pai ia de fretado, de ônibus fretado pra empresa todos os dias. Um dia ele acordou um pouco mais tarde, perdeu o horário, começou o dia perdendo, perdendo o horário. E ele foi pra empresa de carro e esqueceu o carro na empresa, voltou de fretado. Não. Pô, mudou a rotina. E chegou em casa e deu um pânico quando ele chegou em casa. Ele falou, roubaram o meu carro. Minha mãe falou, não, você foi trabalhar de carro. Caraca, esqueci o carro na empresa. Imagina o cara fazendo o BO, tá ligado? Não, mas minha mãe, ela fez tipo isso também, quando eu era criancinha. Ela sempre estacionava o carro numa rua ali em Santana, sempre eu era numa rua. E aí eu tava com ela, ela era muito pivete, eu tinha 95 anos. Aí ela foi lá, fez tudo o que tinha que fazer, voltamos, na hora que a gente voltou, minha mãe começou a ter um xilique, falou, roubaram o carro, não sei o que, tipo, dando de doida, assim. Aí eu só falei, mãe, você estacionou na rua ao lado. Minha mãe se sentiu muito idiota, porque eu era muito pequeno, tá ligado? E aí ela foi lá e viu que tava o carro lá. E você fala, mano, tipo, imagina se eu tivesse realmente chamado a polícia, tá ligado? E depois, quanto tempo vão demorar pra descobrir que você estacionou o carro na rua do lado? Já aconteceu comigo do carro. Burrice. E pra balada, só que eu saio muito louco e voltar de metrô. Porque, tipo, eu tinha acabado de comprar o carro, então, tipo, não era comum eu sair de carro. Então, tipo, eu fui na Augusta, cara. Eu lembro que eu parei numa ruinha lá. Aí todo mundo indo pro metrô. Vamos aí pro metrô, vamos embora e tal. Pô, também tem que pegar metrô, não posso perder o metrô. Velho, tava com o carro lá. Catei, cheguei em casa, aí eu passei na garagem. Caralho, esqueci o carro na Augusta, que merda. Aí toca o dia seguinte de manhã, tem que pegar o ônibus. Pegar o metrô pra pegar o carro pra trazer de volta. Que daí, idiota. E uma vez, né, eu tava lá na empresa. Tem um café embaixo, né, na recepção lá do prédio mesmo. Aí fui tomar um café, comer um pão de queijo de manhã, né? Com chocolate. E eu tenho mania, tipo, quando eu vou pagar o negócio, eu deixo a carteira em cima do negócio pra não esquecer a carteira. Então eu guardo e já pego a carteira e coloco no bolso. Então eu deixo a carteira na minha frente. Aí esse dia eu olhei e falei, caralho, cadê minha carteira? Não, eu subi, né? Aí eu fui botar a mão no bolso e falei, vai, cadê minha carteira? Botei só no bolso de trás. Direito aqui, né? E não achava a carteira e botei a mão na frente. Caralho, eu perdi a carteira. Vou lá no café que deve estar lá. Cara, falei com o cara, o cara ligou pra central. Aí o cara começou a ver câmera pra ver onde tinha esquecido. O outro cara foi no lugar que eles guardam o cofre pra ver se alguém tinha mandado alguma coisa. Mobilizei a galera, assim, tá ligado? Aí nisso eu tava falando com o cara e o cara falou assim, ô, tem uma carteira no teu bolso esquerdo aqui de trás, é essa? Eu acho que eu achei tua carteira. Aí eu olhei e falei assim, não, eu acho que não, né, velho? Óbvio que não é essa. É óbvio que não é essa, tá ligado? É outra. Aí ele, ah, tá, demorou, tá ligado? Então vamos continuar procurando. Aí eu penso assim, nossa, como eu sou idiota, velho. E aí você fez o quê? Correu no meio de uma frase. Não, eu falei pro cara, eu falei, não, demorou, velho, tipo, é outra. Continuar procurando aí, não é isso aqui não. Você quer minha carteira, mas a carteira é só de documento. A outra é que tinha dinheiro, essa eu preciso achar. E não quer, eu falei assim, não quero me enganar não, né, tipo. Dá de louco, velho, porque, pô, que vergonha, velho. Nossa, que animal. Eu não sei porquê, eu botei no outro bolso só e não senti. Isso é fora, isso é fora. Uma vez eu parei no meu carro, eu sempre paro no meu carro na mesma vaga também, onde eu não trabalho, né. E eu fui, voltei, trabalhei normal, entrei no carro, não tava dando a partida. Eu fiquei um tempão lá, não consegui dar a partida no carro, pensei, puta, quebrou o carro, vou ter que chamar a mecânica, vou ter que fazer a porra toda. Era uma larga mesmo. Não, quando eu parei pra olhar dentro do carro, eu falei, ué, tá estranho isso daqui, não tinha esse papel aqui dentro desse carro. Sim, tá com cheiro estranho também. E essa foto do belo aí? Daí eu olhei pro lado. O chão começa a mel, sua boca tem o mel. Daí eu olhei pro lado do carro que tava do lado, daí era o carro igualzinho o meu. Falei, ué, tá estranho isso aqui, bicho. O seu alarme abriu o outro carro? O carro tava aberto do cara. E eu não percebi, então eu peguei. Cara, cagada, velho. Era o mesmo carro, dois carros iguais, um do lado do outro, eu entrei no carro do cara e tava aberto. É demais, né? E ela tava lá tentando estourar uma água. Foda, velho. Imagina o cara chegando, e o Heitorzinho lá, que merda, não tá dando partida. Não, e o Heitor olha pra trás e fala, gente, tem uma velha no meu carro. Caderninha de criança, tá ligado? Ele não se toca que o carro não é dele, tá ligado? Tem uma criança morta aqui no sol, velho, tipo, de surpresinha ainda. Eu tinha muito costume de esquecer troco, velho. A ponto do dia que eu comecei a me policiar muito fácil. Eu sempre pagava a coisa e saia embora. É, não, tendência é tipo isso, porque meio que você já resolveu tudo. Você só tá te esperando naquela merda, naquele papelzinho, o filho da puta sai da máquina lá, que às vezes demora. Tipo, com o reio você demora, sei lá, um minuto a mais por causa que tem um papelzinho pra sair. Nisso sempre caia fora, velho, já tava caindo fora. Só que é tão vacilão, mas tão vacilão que acho que nenhum vendedor nunca tentou me enganar, velho. Tipo, ele fala, eu sou idiota, eu sou troco. Aí eu pego o troco, mas... Tive que começar porque ele é comum, mas é comum. É comum, eu também fazia muito isso. Cara, o que eu perco muito assim dentro de casa é comida. Sabe, tô comendo um lanche, tô comendo um lanche e aí tô com o telefone, eu vou atender o telefone e tudo e deixo o lanche. Aí você não sabe onde você deixou, né? E aí eu não sei onde eu deixei o lanche. Eu faço os copos de água também. Aí você faz outro lanche. Aí depois você acaba comendo os dois. Aí tem uma hora feliz do dia que eu acho o lanche, não é? Casa grande essa, hein? Ou lanche pequeno. Eu faço isso muito com copo d'água também. Agora eu comecei a deixar um copo d'água pra mim, é meu, em cada ambiente da casa, assim. Nossa, que sujeira. Não, mas eu não sei porquê, mas acho muito sujo. Não, é sujo se você deixa lá. Mas eu nunca deixo lá. Os cavírus agradecem. Eu não chego em casa e falo, nossa, tem um copo aqui, vou beber ele. Não, não é assim, é por dia, entendeu? Eu tenho um copo aqui e tenho um copo na mesa da sala, que é o meu copo que eu tô bebendo. E tenho uma garrafa também agora, estrategicamente, em cada ambiente. Porque me dá raiva, velho. Tipo, eu quero beber uma aguinha agora. Tenho que levantar. Você sabe como é que é? Você é gordo, né? Aí fora. Às vezes dá muito trabalho isso. Então eu tenho todos os ambientes preparados pra isso, assim. E aí você não encana mais. Você nunca fala, nossa, eu fui tão vacilão que eu fui beber assim, animado e esqueci o copo d'água aqui. Você nunca vai falar mais isso. Porque tem um copo em cada lugar. Pô, é legal que você pode se condicionar a beber, é a tua missão. Todo dia você tem que beber aquelas, né? Não, aí não. Você tem na tua casa o circuito das águas. Não é que eu fico inchado aí também. Mas é também um revoltante. Porque quando acaba as águas das garrafas, eu falo, caraca, velho, como eu sou vacilão, hein? Liste, é a água acabar. Você tem que pegar do filtro agora. E controle remoto? É revoltante, né? Cara, eu me sinto tão idiota quando eu perco o controle remoto na cama. Eu não saí dali. Eu tô na cama e eu vou trocar de luz. O controle remoto, ele tá na mesma categoria do celular, eu acho. Porque quando você quer mexer nele, é tipo, gente, é agora, é agora, um segundo. E aí você teve que procurar dois segundos, você ia falar, nossa, eu sou estúpido, e eu tô com ódio mortal. Vale a pena ter levantado e ligado a TV. Às vezes, às vezes, fala. Às vezes, tipo, eu perco na nota, não tô achando, não tô achando, não tô achando tal. Aí eu olho, ele tá em cima do rack. Putz, que bosta, né? Botou no lugar que ele devia ficar. Tem uma porra do controle remoto, tá num lugar onde eu não quero ir. Porque eu só tenho controle remoto que eu não quero ir até o rack. Ele existe pra isso, pra você ficar com a sua bunda no sofá, tá ligado? Que merda de vida. E na cama também realmente é foda, né? Porque você perde. Você perde o controle, não sabe onde ele vai. E aí, na hora daqueles... Deu os dois segundos, você começa a tirar o edredom, a puxar ele. Você sai da cama. Ou o controle remoto vai pro chão. Ele pula e cai no chão. É isso mesmo. Exatamente. Isso funciona. E funciona? Alguém tem um apoiador de controle remoto? Que agora existe, né? Tem uns até de fresco, né? Você põe no braço do sofá e aí enfia os controles remoto lá. Eu até comprei um desse, mas aí eu perdi essa merda. Agora falando de achados e perdidos. Vocês frequentavam bastante achados e perdidos da escola de vocês, de algum lugar? Eu tinha preguiça, cara. Cara, eu sempre ia pra ver se tinha novidade. É, pra pegar uma... Tipo, dia frio. Puta, aquela borracha ali do Pato Donald é minha. Não, porque assim, achados e perdidos é uma parada que... Quando é do metrô, eles fazem todo um processo de validação e tal. Tem um processinho, né? Chato. Chato. Agora é de escola. Deixa eu te dar a zona. Mano, eu falo assim, ah, é teu aquela ali? Tá. É. Te entregava. Te entregava lanche, achado, perdido, tudo junto. Essa aqui nada mais é do que você lidar com a honestidade das pessoas, mas não é. Mas até... Honestidade, né? Não, não é. Mas até a inspetora falava, ah, se não achou sua blusa, pega essa. E tipo, dava a primeira blusa que achava do achados e perdidos. É isso mesmo, é. No dia de frio, cara, achados e perdidos, se aquela blusa ali é minha. Tem um guarda-chuva também, né? Aí a mina pega, dá na mão, vai... Ah, não, essa aqui é M, a minha é GG, deve ser a outra ali, ó. Saca? Ela ia pegando até achar uma GG. Ah, essa aqui, então. Ô, obrigado, viu? O cara tava indo embora com a blusa. Eu perdi as coisas definitivamente, porque eu sabia que eu tinha perdido e provavelmente tu tava num achados e perdidos. Mas eu falava, pô, tá lá, né, velho? Vou fazer o quê? Levar pra casa hoje? Não tô afim de carregar. Aí eu pensava isso de um mês, dois meses. Aí quando eu ia atrás, meio que não encontrava mais, né? Por causa disso. Uma vez eu fui no do metrô e aí eu cheguei lá e falei, mano, moço, faz, sei lá, uns meses aí que eu perdi uma blusa. Será que dá pra você ver se tá aí ainda? Ela falou, já era, moleque. Se tava aqui esse tempo todo, eu já doamo, né? Que fica lá, sei lá, seis meses, três meses. Senão eles doam pra uma parada qualquer. Aí eu falei, mano, vocês tiveram coragem de doar a minha blusa? Que eu perdi aqui. Honestamente. Eu perdi honestamente. Porque eu demorei pra ir. Se eu não me engano, o metrô é dois meses. Você tem dois meses pra procurar, senão eles fazem a seleção, dou o que dá pra doar, vende o que dá pra vender. Tem coisa que vai pro museu do metrô, né? Tem um museu de achados e perdidos com coisa... Tem sanfona. Quem é que perde uma sanfona, cara? O que é se uma sanfona? Amuleta. O cara perdeu a amuleta. Amuleta, é. Saiu mancando, né? Como é? Mas aí você deixa do lado, né, velho? É foda. Tipo, guarda a chuva. Cara, mas a amuleta... Mas tá mancando, velho. Vai não quebrar. Quando o cara não parou pra pensar, tipo assim, estou andando igual um saci. Upa, esqueci minha amuleta. Caralho, né? Mas é que aí você esquece. Que maconha é essa que ele fumou, velho? Você esquece que tá andando errado. Você ia estar pisando com o gesso no chão, chutando gente. Tá dando tipo uma ponta e vírgula. Uh, rapaz, esqueci minha amuleta, hein? Que merda. Cara, tá caído no chão faz meia hora, não sai do lugar. Por que que eu não consigo me mexer? Esqueci na cadeira de rodas. É, tipo, que droga é essa que o cara fuma, né? Mas o metrô já perdeu bastante coisa também, que é o negócio. Você deixa no banco do lado, né? Quando não tem pouca gente, você pode usar a sacolinha lá e vai embora essa sacolinha. É difícil, né, velho? Uma vez eu fui no Hopi Hari, né? Que é um pequeno fora de São Paulo. É um parque gigante que tem aqui em São Paulo. E lá tem aquele cinema de... Tipo o Sukita Adventures, tá ligado? Pra quem é velho, manja. Sukita Adventures é só pra quem tem 28, 30 só. É o cinema 5D. É o cinema aquele que chavalha e tal. Tinha o Sukita Adventures no Playcenter, mas há muito tempo atrás. Entendi, entendi. Muito mesmo, tinha o Sukita Adventures. Aí, tipo... Tava aquele bagulho e chacoalha pra um lado e chacoalha pro outro e tal. Falei, pô, que do caralho. Eu saí. Fechou a porta, botei a mão. Cadê meu celular? Perdi dentro da sala. Esse cara tira todo o lucro com isso, né? É, velho. Porque chacoalha vai tirando até as moedas, tá ligado? De quem tá ali sentado. Mas aí você não conseguia falar e alguém ver, né? Não, aí eu fui. Falei com a menina. Falei, tem que ir lá no bagulho de desperdício. Falei, mas não vai dar tempo de chegar lá. Vamos pegar antes. Vamos pegar antes. Acabei de perder. Pode abrir pra pegar. Falei, não, já começou a sessão. Já era. Você não consegue entrar aqui. Só entra do outro lado. Fui do outro lado e falei assim, não, não dá pra entrar. Falei, nossa. Alguém vai pegar meu celular e vai levar embora. Você espera a outra sessão. Porque a chance de ninguém encontrar quando cai no chão, às vezes é gigante, né, velho? Um monte de vezes eu perdi coisa e você fala, caraca, já era. Perdi a minha vida. O que que eu fiz? Aí você olha pro chão e tá lá. Porque ninguém entrou o trabalho. Eu tive que sair... Ah, uma vez eu esqueci o cartão e o dinheiro. Mano, olha que doença. O cartão e o dinheiro no caixa eletrônico. Em cima do caixa. Eu botei o cartão, saquei e saí, velho. Eu não peguei nem o cartão nem o dinheiro. Mano, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu fico, peguei o carro, fui pra pizzaria, jantei. Aí eu parei assim, ué... Caralho, esqueci o dinheiro. Aí eu voltei, tava o dinheiro e o cartão lá do jeito que tava, velho. Mas aí também é... Que rabo, velho. Às 10 da noite. Foi de noite, graças a Deus. Não, ninguém pegou que a pessoa falou, não, isso daqui tem câmera, é pegadinha. É pegadinha, é pegadinha. Eu vou pegar, vai aparecer o Ivolanda. É, tá muito fácil. Tá muito fácil. É o Luceruc que falou, perdeu. Eu ia dar pra ganhar 2 milhões de reais. Perdeu agora. Enfim, aí eu tive que ir lá no negócio de achar desperditos. Falar com o cara, ele ligou pra responsável lá, parou tudo pra procurar. Aí eu voltei, na hora que eu voltei, tava o cara vindo com o meu celular na mão. Só que ele não podia me entregar. Tinha que ir lá... Aí o cara, qual a senha de desbloqueio do seu celular? Aí te dá um nervoso, né? Aquela que você faz automático. Aí você... Ih, p***, o que era? Ai, cara, era bate... Não, era... Bate lindo. É, bate lindo. Bate fofo, né? Aí eu falei assim, ele... Ah, não, é verdade, é seu. Pode levar isso. Cara, muito foda. Que cuzão, ele. Eu vi, dias atrás, uma notícia de um rapaz que foi no banco. Ele sacou um dinheiro, botou num envelope, porque era um dinheiro muito grande. Era coisa de 4, 5 mil reais. Uau. E aí ele passou no caixa eletrônico, não sei pra fazer o quê, e deixou o envelope em cima do caixa eletrônico. E foi embora. E aí... Caixa eletrônico é ruim, porque... Uma hora depois, sabe, o cara se tocou que ele não tava com o envelope com a vida dele. E aí ele voltou desesperado pro banco. Quando ele entrou no banco... Que a pessoa que perdeu... Ia voltar. Ia voltar. Nossa, meu Deus, dá um beijo na boca dessa pessoa, gente. Olha... A história não tem graça nenhuma. Eu contei pra... É bonito. É pra reforçar a fé no ser humano ainda. Ainda existem pessoas... Tem que comer muito. Ou você sacaneia a pessoa, ou você sabe que alguém vai desesperado aparecer... E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. O rapaz ficou lá esperando e chegou o senhor desesperado e falou, o senhor tá procurando esse envelope, não tá? Não, assim... Nessa você às vezes ganha 10%, sei lá, às vezes alguém ganha uma caixinha lá. Não, tem muito daqueles negócios de Facebook que aparece, né, que alguém perde a conta com dinheiro grampeadinho, né, tipo, com um clipe. E a pessoa vai pagar a conta. Isso. E posta o comprovante, fala assim, ó, se alguém conhecer o fulano tal, vai compartilhando... Obviamente que é um puta marketing pessoal, fala assim, ó, vou comer três mulher por causa desse boleto que eu paguei, tá ligado? O cara paga um boleto que não é dele, velho. A fila na lotérica, mano, não dá pra conceber isso, né? É bonito, ele fala assim, avisa pro cara que sobrou tanto de troco, tá ligado? Você manda uma dessa, se você tá em casa, fala assim, porra, que bonito isso, cara, pega uma conta da tua avó, fala o que você achou na rua, paga, entendeu? E posta no Facebook, você vai ver o retorno que isso tem. É verdade. Enquanto imagem, marketing pessoal, entendeu? Eu acho isso inadmissível, cara. Eu acho que eu sou samaritano até o ponto que não dá tanto trabalho assim. Porque se tiver que me sacrificar pra pessoa ter de volta 15 conto, velho, não dá mais, né? Rony, não é pra ter de volta, Rony, você faz isso pro mundo só. É verdade. Você faz sem esperar retorno. Não, mas é isso que eu tô falando. Mas, pô, você perde mó tempo pra ser legal pra uma pessoa, essa pessoa não teria perdido tanto tempo se ela tivesse feito o negócio direitinho. Não, cara, isso daí é, a pessoa faz isso, ela espera realmente o reconhecimento do Facebook. Ela é aposentada, tem que ser um negócio assim, tá ligado? Desocupado, desocupado. Mas, cara, se você acha um lance assim, o que que você faz? Se você não pagar, você não vai criar um, 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 um negocinho preto dentro do coração? Não, mas eu acho que talvez o boleto, talvez, desce. Porque internet bem, que se tá com a grana lá, você pagaria com a grana. Eu também, eu acho que eu pagaria, sabe? Eu pagaria, eu postaria e eu esperaria ir no encontro com o Fátima Bernardes. Contar a minha história. Nossa, olha só, gorda aqui, um exemplo. Eu acho que eu pagaria, mas eu não ia entrar no Facebook, não ia avisar nada, velho. Eu ia deixar pra quieto, deixar pago. A pessoa se tentasse pagar de novo, não ia aceitar, né? Não, é legal, é bacana, é bacana. Você é muito mais nobre do que eu, porque... Tipo, se a pessoa tentasse pagar de novo, não ia pagar de novo? Paga, paga, paga duplicidade. Até a Sabesp? Principalmente, as contas que são tipo Sabesp, Letropaulo e tal, que eles não podem cortar. Você pode pagar qualquer dia. Vocês já perceberam, boleto de água, luz. O que é o ser humano que tá ouvindo, que tem 12 anos, nunca pagar uma conta na sua? Vai pagar uma conta antes de ouvir esse programa. E não vale débito automático. É, pague uma conta. Não tem dia certo, você pode pagar no dia... Esse cartão de crédito você também pode pagar no dia seguinte do vencimento e tal. Porque é coisa que ele calcula os juros pra próxima fatura. Ele não calcula nem esse boleto. Mas e se você pagar 12 vezes? Você pode pagar 12 vezes se você quiser, ele não bloqueia. Mas ele não vai ter que se tornar no outro mês? Não necessariamente. Se você não avisar... Está certo disso? Não, ele... A Sabesp fica... Ela sabe que você pagou duas vezes. Até o dia do consumidor, né? Ela vai descontar na próxima conta. Eu trabalhei no atendimento, Michael, de um banco, que era financiamento. Ah, mas banco não é... O que tinha a parcela duplicada que nego pagava. E aí você tinha que ligar pra pedir pra aquela duplicada vir pra esse mês. Você não ficava lá. Tinha dois pagamentos no mesmo mês e foda-se. E ninguém, tipo, arrumava... Tipo, olha, esse mês se ligar. Mas banco os caras não se esforçam. Mas eu acho que esses outros órgãos aí tem que ter o mínimo de consumidor, né? Não, isso tem. Já aconteceu... Se não me engano, há um tempo atrás veio duas contas no mesmo mês pra minha casa. E eu, sem querer, paguei as duas. Assim, paguei... Sabe, pô, eu achei que eu tinha pago essa conta. Mas tá aqui, paguei de novo. E a pô, eu achei que tinha pago. Eu tinha pago mesmo, né? Na verdade, já tinha pago. E não tinha nem chego, né? E aí veio... Alzheimer, isso. E aí veio um comunicado da Sabesp dizendo que havia ocorrido um erro e tinha sido feito o pagamento duas vezes. E aí, no próximo mês, veio descontado na conta. Porque também, se você tem umas contas que tá lá, né? Não aceitar pagamento depois de 30 dias. E aí eu acho que se você paga, depende, demora, sei lá, quase 30 dias pra pagar, aí eles meio que já emitem a do mês seguinte com aquele valor que você não pagou, mas você pagou agora enquanto eles estavam imprimindo. Então é mó fácil, na verdade. Tipo, é só se... É fácil dar uma cagada. É só se você é um inadimplente trabalhador que mora... Só letreda, inadimplente? Você é letreda? Só letreda. São sanduíche. Estou botando aqui meus juros de cartão. Sofrendo pra falar inadimplente. Até umas coisas estranhas que se esqueceram em hotéis já, ó. Teve um cara, um hóspede do hotel Grand Hotel Bahia del Duque, das Ilhas Canárias, esqueceu sua cacatu e uma gaiola no quarto quando voltou pra casa. Posteriormente, ele ligou pro hotel e a ave foi enviada em um voo particular. Caralho. Foi enviada? Enviada em um voo particular. Olha o dinheiro que o cara tinha. Você comentou sobre o hotel e eu fiz um trabalho pra uma rede de hotéis há um tempo atrás, onde eu entrevistava, como o Maurício, fazia um talk show com os funcionários do hotel, dessa rede de hotéis. Com os funcionários? Com os funcionários. Era um lance interno. Ele é meio cover do jogo. Do Jô Soares. O DVD, tipo, ele é atorzinho. Dá pra gente falar da tua carreira. Ah, tá ótimo. Eu vi, eu vi no YouTube. A gente faz um monte de coisa e tal, já fez pânico, cacete, mas dá pra gente conversa. E aí eu fiz uma rede de hotéis, eram 14 hotéis, e eu tinha que entrevistar os funcionários. Era um evento interno do hotel ali. E aí eu entrevistei, pô, entrevistei muito o porteiro, entrevistei muito a camareira. E aí em todos os hotéis eu fazia a pergunta se a camareira já havia achado algo estranho. Camareira, olha, camareira, palmas pras camareiras, pelo amor de Deus, velho. Ô, que profissão, hein, velho. Palmas, cacete. Pelo amor de Deus. Elas põem a mão onde não devia, né? Nossa, que desagradável, velho. E olha, em pelo menos três ou quatro hotéis, houve o acontecimento, o mesmo acontecimento, que foi o seguinte, a pessoa ia esquecer um pênis de borracha no quarto. Que beleza. E cara, Deus tem muito senso de humor, que é sempre a camareira crente que acha. Deus fica assim, olha lá, ó, é agora, é agora, ó lá a irmã Joana entrando. Mas pega com papel assim, ó. Não, ela normalmente chama alguém pra pegar, sabe, pra pegar porque ela não encosta naquilo. Mas em lugar de aluguel também de terno, coisa do gênero, os caras acham muito, velho. Acha droga pra caramba, acha camisinha. É o que mais acha, velho, porque é o que tem numa formatura no casamento. Em um dos hotéis, cara, esse foi o lance mais insólito, assim. Seus gordos eram salgadinhos. A pessoa esqueceu uma urna funerária. Não. Do lado da cama. Com gente. Com gente. Com humor. Provavelmente ela viajou pra despejar as cinzas do pai em algum lugar, que o pai gostava muito. E se esqueceu. Era o hotel. Esqueceu no hotel, papai. A Capuca é muito legal, né, pai? Mano. Nossa, velho. Eu não sei. É realmente você ver as prioridades das pessoas, né? Você vai levar o seu pai pra despejar ele no bairro. O último desejo dele. E você esquece lá o negócio que alguém pode achar que é pó e jogar fora o seu pai. Justo também. Tipo, que desagradável, né, velho? O cara começa a curtir mais a viagem, né? Onde é que você quer ser jogado em pó? Em Las Vegas. Pô, daí é ruim, hein? Na Zega dá chance de perder, realmente. Pô, eu vou te levar até lá agora. Já joguei em algum lugar, eu não garanto que eu vou estar meio louco. Joga num miojo, já era, já. Mas quando vocês esquecem alguma coisa, vocês têm a capacidade de lembrar? Porque tem hora que você fala, cara, eu esqueci alguma coisa. Ou eu esqueci o que eu ia fazer. Não, apaga, velho. Apaga? Eu preciso ter o mesmo input que me fez ter aquele pensamento. Vamos supor, que nem eu olho pro DVD, eu penso. Coxinha. Legal. Eu só vou lembrar que eu tava pensando, coxinha, só vou o DVD de novo. Mas você não consegue tentar refazer? Eu preciso tentar refazer o caminho. Aí uma vai ligando a outra, mas, cara, eu até que sou bem reto, tipo, em linha de pensamento. Eu não fico variando muito. Então, às vezes, eu consigo. Tem nome de arquivo que eu esqueço. Eu falo, como que eu salvaria esse arquivo se eu fizesse ele hoje? Então, trabalha com a sua lógica, né? O nome do arquivo é o mesmo que eu fiz. Vem, caralho, eu sou foda. É organização, né? Tipo, mas tem isso, cara. Tem hora que apaga, apaga. Eu já devo ter perdido ideias milionárias que nunca mais vão voltar. Ideia, a gente perde muito. Ideia perde. Ideia perde porque ideia surge nem muito, né? Tipo, não tem como. E você fala, puta, eu preciso lembrar disso depois. Não tem como anotar na hora, não tem como... Já, aí você vira um Drinks. Já, aí pronto. Ó, mas aí você vê que chega a níveis alarmantes, ó. Pode parecer incrível, mas não é incomum que um item seja esquecido. Esse é o que eu vou falar. O curioso é pensar que a pessoa entrou com ela e esqueceu na saída mesmo tendo-se olhado no espelho. O cara esqueceu uma peruca, velho. Ah, mas acho que peruca dá, né, velho? Pode ser calça. Você é careca, velho. Você é careca, mas é que o cara deve ficar na casa dele sem peruca. Metade do tempo do dia dele, às vezes. Então quando ele sai, pode vacilar. Mas você não dá pra sair sem calça, velho. Porque você não sai sem calça nunca. Eu já cheguei na porta de casa sem calça. Na porta de baixo. Eu moro no primeiro andar e já cheguei na porta de baixo de tênis, meia, cueca e camisa. Sem a calça. Mano, aqui eu não senti nenhum geladinho. Tava bem? Tava meio quentinho o dia? É que tava de tênis. Eu fui descendo. Na hora que eu fui abrir a porta, que eu fui meio que olhar pra baixo, eu... Mas aí é muita crocaína isso aí, velho. Mano, é foda. Aí ó, chaves de carro. Você deve pensar que esquecer chaves no hotel é uma coisa normal. Mas não quando falamos de uma Ferrari Testarossa. A coisa muda um pouco de figura. Eu nem sei qual Ferrari que é essa, mas deve ser caro. Os funcionários do hotel Xperia Tower em Barcelona até correram pro estacionamento, mas o hóspede e o carro já haviam indo embora. Sem chave. Ele tinha uma segunda chave. Sem chave. É, sei lá, não sei como é que é Ferrari. Você fala, Ferrari anda, vai embora. Vai, né? Chama pelo nome, né? Testarossa, tudo bem com você? Dinheiro. Você fala assim, ah, todo conselho já esqueceu dinheiro. Aliás, é muito legal. Faça um teste. É muito legal isso. É um tesão você achar 5 reais numa calça, certo? Sim. Então o que você faz? Você pega todas as suas calças, bota 5 reais em cada uma e deixa. Não, porque aí... Cara, olha a alegria. Você vai colocando pequenas alegrias no seu dia a dia. Não que a faxineira vai pegar. De uma só. Não, mas eu deixava muito dinheiro em bermuda quando eu ia pra praia. A bermudinha eu deixava 5 reais lá e isso sempre quebra galho. Isso é, porque você nunca leva carteira, o dinheiro do coco. Exato. Aí, ó, tem, ó... Então, esse cara, ele... Um casal, ele esqueceu, no Hotel Milano, na Itália, um maço com 20 mil euros. É um pouquinho a mais que 5 reais de merda, né? Aí a administração conseguiu contatá-los antes que embarcassem um avião. Eles decidiram voltar e passar mais uma noite, porque 20 mil euros... Puta, a gente tem dinheiro. Mais uma, né? Achei que tinha acabado, né? Isso é legal, quando você viaja, quando eu viajava... Hoje em dia tem cartão de crédito, mas eu viajei muito na pobreza, tipo... Ah, vou fazer um mochilão com 2 mil reais no cu, sabe? Tipo umas coisas assim. E aí você vai botando, tipo, em vários lugares da mochila, tentando falar assim... Ah, se eu precisar, tenho aqui em algum lugar, tenho aqui... Mano, você perde, cara. Você esquece, velho. Você esquece. E aí você tá no meio da viagem, você fala... Puta, perdi, já era, tem que voltar amanhã, tá ligado? E você revirar e achar 100 pau num lugar, aí é incrível, é incrível, velho. Porque você fala, cara, salvou minha vida isso aqui, você não voltava mais. É, tipo, você não tem dinheiro pro ônibus, vou ter que fazer artesanato brasileiro na Bolívia, né? Que é tipo eu, foda, né? Tocar flauta doce lá. Vou ter que tocar cavaquinho na Bolívia pra poder voltar, tá ligado? Aí, tubarão. Um hóspede do Tivoli Marina Vila Moura em Portugal, 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 foi pescar e voltou com o tubarão. Decidido a ficar com o animal, ele o conservou na banheira do hotel. Nossa, tudo errado. Provavelmente o gênio... Tudo errado, não. O gênio não lembrou que esses animais precisam de água salgada, e por isso mesmo começou a enfraquecer. O miserável então resolveu ir embora e deixar o animal lá na banheira. Felizmente os sarnas até conseguiram devolver o animal ao seu habitat. Não, mas aí o cara não esqueceu, o cara foi filho da puta. Final filho da puta. Filho da puta. Ele resolveu deixar o tubarão lá. O tubarão começou a fazer osmose, velho, ele já tava inchado. Eu imagino o tubarão de barriga pra cima, sabe que nem peixinho, pronto pra morrer. Afogado em água. O cara fala assim, puta, é água salgada, né? Ele pega um maço de sal do outro, ele fica salgando a água, tá ligado? Ah não, deve funcionar. Sem dúvida deve funcionar aqui, né, cara? Ah, realmente, gente... A gente esquece muita coisa estranha, cara. A gente esquece muita coisa... Onde mais esquecemos, o metrô de São Paulo divulgou a lista das estações onde os usuários mais perdem. Os caras sabem as estações que mais perdem. É, onde mais deve sair gente, na verdade. É, deve ser alguma coisa assim, qual que é a lista? Pra quem é de São Paulo, o principal é a Sé, né? Depois a Bacunda, depois a Bacara. Onde tem terminal, geralmente, né? Terminal de ônibus, muita gente e tal, rola isso. O Brás tá na lista? O Brás tá na lista, tá na lista. Quem passa pelo Brás perde muita coisa, perde a esperança. A dignidade. Perde a alegria, perde a dignidade. Mas é que no Brás já aparece alguém recolhendo, já. Você espera todo mundo sair do terminal e você acha que aqueles seguranças fazem o quê? Põe tudo no ponto. Ou achados e perdidos assim, é porque achados e perdidos. Perdidos, os que perderam e achados, o que passa recolhendo e levando pra casa. Aí tem a loja do achados e perdidos, tudo por 1999. E eles falaram que em 2013, né, que tá bem nova essa notícia. Tá metalizada. Tá metalizada, hein, Arthur? Em 2013, os valores em dinheiro que eles recolheram, 23 mil reais. Mas, velho, 23 mil reais em dinheiro. Ah, mas basta um cara ter perdido 23 mil reais. É verdade. Mas deve ser de 10 em 10, 5 em 5, moedinha. Moeda, é. Pô, moeda, velho, direto. Até porque tem moeda que rola. Eu não tenho coragem de pegar embaixo do banco do metrô. Vai saber o que já... Quanto corpo já deve ter tido naquele banco embaixo que não foi limpado devidamente. Às vezes me dá raiva quando tem, tipo, na rua, assim. Tem um monte de gente ali. Um monte de gente em cima da moeda. Mas eu vi a moeda e vi muito de longe. E eu falo, pô, eu não queria pegar. Tem um monte de pobre. Ninguém vai pegar essa moeda. Só que eu me sinto culpado. Aí eu recolho a moeda porque eu acho que, tipo, é que nem comida. Você não pode desperdiçar, assim. Você tem que pegar. Mesmo que é 5 centavos. Puta, eu acho que já não pego mais. Não, depende. Se for, tipo, sei lá. 5 centavos não. Quando você vê que o cara tem sucesso na carreira dele, o Heitor olha e fala assim... Não, mas é pelo nojinho. Ah, eu não pego mais, não. Ah, não. Que eu pego, mano. Se você tem 10 centavos no chão, eu olhei ali, ó. Não tem gorfo, não tem vomito, não tem nada. Eu pego e foda-se. E vamos aí, velho, porra. Ele deu para um indigão. Aquilo ali é a esmola que você vai dar que você vai tirar do seu, velho. A questão é pegar aquela negócio meio nojenta, né, bicho? Sei lá. Não sei se pegaria, não. É, pele de pêssego. Não sei, não sei. Bom, é com essa coisa ridícula que estamos acabando. Davi, tem que falar rapidamente sobre você e todo o rolê. Ah, então não acabou. O senhor passou no Fantástico, né, querido? Eu recentei. O que aconteceu? Eu fui tema de uma reportagem no Fantástico. Ah, isso é bom, né? Sabe aqueles palpiteiros lá que ficam enchendo o saco, ficam andando atrás do cara? Os caras ficam andando atrás do DVD para saber se ele faria bariátrico ou não. Não, ixi, é tipo um reality show. É tipo, é um reality show. Mas o que é? Te viram na rua e falaram, tem um gordo ali, vamos ver onde é que ele vai. Não, não, é o... Eu fiz... Foi uma loucura, assim, a maneira como... Eu posso contar ou não? Pode, não. Quem quiser saber, me adiciona no Facebook, pergunte. Pergunta para a Globo. Pergunta para a Globo. Não sei se eu quero mudar de carreira. Um monte de não sei se eu quero. Ou se indecisão. Justamente. Um monte de dilema. E tinha um lá, não sei se eu devo fazer uma cirurgia reparatória. Pouco não. E eu, como sou gordo, eu sempre tive essa questão da cirurgia bariátrica. Se eu faria ou não a cirurgia bariátrica. É tenso, é tenso. E é... Porque eu tenho muito medo de cirurgia. É, o pessoal fala que é perigoso. Não é? É complicado. Tem os poréns também, claro. Realmente é um dilema que eu tinha e ainda tenho. E eu escrevi contando a minha história para a produção, né? Tinha lá um e-mail de produção, mas ninguém falava qual era o programa. Eu escrevi contando a minha história e aí a pessoa... Mas você já começou lá, cara, Luciano Huck. Eu preciso de uma casa. Eu escrevi contando a minha história e vendi bem a história, assim, bonitinho. E aí a pessoa retornou o e-mail uns dois dias depois, falando, olha, DVD, a sua história é bacana, mas não é. Você chamou você de DVD já? É, porque eu assinei como DVD, né? Então ela me chamou como eu assinei. Nossa, eu vou manter a loucura desse cara, né, velho? Não vou discutir. Se ele tinha assinado, Napoleão. Tá ligado? Tipo, foda. Napoleão, vai, bora. E aí, olha só, a sua história é bacana, o seu dilema é legal, mas não é exatamente o que a gente está procurando para o programa. Mas muito obrigado, a sua história ficou aqui. O famoso caguei. É, mais ou menos isso. Caguei para o seu dilema. Foi aí que terminou a sua participação. Eu recebi o e-mail da Rede Globo. Papel titrado. E o e-mail era arroba globo.com. Que qualquer um pode ter, tá ligado? Carlos arroba globo. Aí eu falei, não, tudo bem. Tranquilo, beleza, maravilha. Mas até aí eu não estou sabendo qual... Era da produção mesmo, assim, tudo. Mas não dizia nada de onde era. Aí passou algumas semanas. Umas três semanas, uma pessoa me ligou. DVD Castilho? Eu falei, pois não. Você está lembrado do lance, do dilema, assim, assim, assim? Falei, tenho. Estou lembrado, sim. Você tem interesse em gravar uma entrevista por Skype? Para a gente estar avaliando melhor a sua história? Por Skype. Aí você falou, pô, minha filha, eu não faço nem podcast por Skype. Você entrevistado pela TV por Skype. Porra, minha chance. Eu falei, não, tudo bem. Marquei com a pessoa e gravamos uma entrevista aí de uns 40 minutos. A pessoa me fazendo uma série de perguntas. Tudo indecente. Eu quero mamilo agora. Mostra a teta. Mostra a teta, gordo. Isso. Quero a teta. Mostra o cofrinho agora. Aí, passou mais uma semana, mais ou menos, dessa entrevista. A pessoa retornou, ligou novamente. Falou, DVD, a gente gravou a sua entrevista. Já mostramos para a produtora, tudo. Mas não é exatamente o que a gente... Mas de novo? De novo, cara. Foi o segundo não. Bom, foram três nãos até chegar na direção do programa. Até ver que não tem nenhuma história melhor, né? Fala, velho, está tudo muito... Por aí. Ele falou assim, ok, o que vocês querem? Eu me aceito vestir peruquinha e falar que eu quero boneca. E aí, por último, a pessoa... E até então, ninguém falava qual era o programa. Não falava nem o nome, é pessoa ainda. Eu imaginava que era alguma coisa da GNT, da Discovery, sabe? O negócio assim... GNT, porque o DVD não parece, mas já está com 40 anos. Já quer ir para o canal de velho, já, tá ligado? Foda-se. E aí, eu gravei uma entrevista com... Gravei uma entrevista, não. Fui ter uma conversa com o diretor do programa. Conversei com ele pessoalmente. E ele falou, olha, eu te chamei para ver como você é humorista. Não era o Boninho, não. Não, não, não era o Boninho. Ele falou, como você já é humorista, já está no meio, eu queria saber se realmente é um dilema ou se você não montou um personagem para participar de um programa. Você mostrou a Camila, tirou a roupa, falou... Olha, o que é para mim, bicho? Olha, o meu dilema aqui, olha. Os caras querem saber se você não está tentando se autopromover, né? Justamente, era essa a questão. E é óbvio que queria se autopromover. Mas com certeza, mas porra. É óbvio. E aí, no final da entrevista, o diretor falou, você tem interesse, ainda mantém o interesse em participar do programa? Vai ser um negócio onde as pessoas vão ir na tua casa, vão entrevistar a sua família, vão falar... Vai ser um negócio meio invasivo. Tem interesse? Eu falei, não, eu tenho interesse. Em algum momento você achou que você ia ganhar a cirurgia no final? Não. E isso, desde o princípio, era deixado bem claro que eu não ganharia a cirurgia se eu optasse pela cirurgia. E aí o diretor falou, bom, eu não posso dar totalmente, 100% de certeza, mas eu posso dizer para você que eu, como diretor do programa, já aprovei a sua estada no programa, no reality show. Aí a gente se vestiu, tomou banho... É tipo Jesus Cristo falar assim, olha, não, você não vai para o céu, mas eu, como Jesus Cristo, não aceito. Porra, então já aceitou, né? A TV não vai te dar segurança para nada. E só aí, só depois dessa entrevista com o diretor, que ele falou, olha, o projeto é para o Fantástico, é um quadro que vai ter no Fantástico. E o quadro foi o Eles Decidem, onde 20 pessoas ficaram me seguindo durante uma semana. 20... Câmera, coisa de... Não, não, 20 câmeras não, 20 pessoas. 20 pessoas andando atrás de você, em real. 20 pessoas, na realidade, uma equipe muito maior, porque eram 20 pessoas para dar palpite, e mais umas 20 pessoas, porque eram 4 câmeras, então tem o cara da iluminação... Que loucura, que loucura. Maquiador. Mas quanto tempo eles seguiram? Durante uma semana. E você não foi o único do quadro? Não, foram 5 personagens, cada programa um personagem, cada programa uma história. Pô, mas fala, caramba, 20 negros para um quadro de um Fantástico, imagina os programas sérios dele, né? E, cara, o Fantástico passava na minha casa, a van passava na minha casa às 7 horas da manhã, eu ficava até 6 horas da tarde com eles, sabe? E pagaram exames para mim, fecharam um bar para eu fazer stand-up, foi assim, um lance... E agora, então, o próximo programa é o Estrelas. O encontro para a Fátima Bernardes é a minha meta. É, meta de vida. E como é que está a carreira de stand-up agora? Então, eu achei que o Fantástico ia me divulgar como humorista, me divulgou como gordo, só. Porque, cara... Apesar do palco que... Pois é. Não falou nem o nome, né? Esse aqui é o gordo dele, esse é o gordo do quadro. Acabou, velho, está ótimo. É o que vocês precisam saber sobre ele. Não, cara, mas assim, a repercussão foi um negócio... É um negócio assustador. É TV, né? No momento... Cara, Rede Globo, sabe? No momento em que acabou o quadro, eu fui... Dez, quinze minutos depois, eu entrei no meu Facebook, tinha duzentas pessoas me adicionando. E sendo que você nem passou o Facebook, né? Os caras acharam pelo nome. Acharam pelo nome. Acharam pelo nome. Tinha ali duzentas pessoas. Durante aquela semana, quase mil pessoas me adicionaram. Muitas pessoas... Eu ouvi... É bom que agora você tem o quê? Mil e vinte amigos no Facebook, né? Não é, justamente. Não consegui aceitar todo mundo. Chegou uma hora que eu parei de aceitar. A gente que era muito feio, né? Não, que nem foi... Se o Facebook tivesse limite por peso... É verdade, porque, pô, que apareceu de gordo. É, eu vi uns gordo, velho. Não, gordo e ex-gordo. Que de vez em quando você olha pro Facebook, todo mundo dá aquela olhada lá e fala, nossa, esses amigos estão muito feios. Deixa eu botar umas gostosas aqui pra... Não, e ex-gordo. Muito ex-gordo. Facebook começa a relacionar, só vai te trazer merda depois. Tem que tomar cuidado. Muito ex-gordo me contando a história de como venceu na vida, como... E ex-gordo, cara, assim, pô, é... Ex-gordo... O ex-gordo que não é muito chato é porque ele faleceu no processo de emagrecimento. Porque ex-gordo parece crente, cara. Ele fica querendo te evangelizar com a parada do... Eu emagreci dessa forma... A minha salvação foi essa, pode ser pra você. E fora que na bariátrica muitos ficam viciados em outras coisas, né? Muito. Trocam uma compulsão por outra, então... Isso também, mexe muito com a cabeça. Queria até mandar um beijo aí pra uma família enorme que me adicionou muita gente com o sobrenome Herbalife. Família Herbalife, assim, muito... Maravilha. Fala de show, tem show? O que você tá fazendo? Você tá com o bar fixe, né? Eu tô agora me dedicando ao stand-up. Marcão é um parceiro aí no stand-up que saiu do... A gente tem uma trajetória muito parecida aí, Marcão. São gordos. Gordos, barvudos, viados. Podcasters, né? E eu tenho show no dia 18. Esse programa vai ao ar antes, né? Não sabemos, pode ser que sim. Mas eu tô com um bar no Jardim Avelino. Você tá com um bar? Eu tô fixo agora num bar de 15 em 15 dias, eu tô nesse bar. Bacana, bacana. Vou tá no dia 22 com o Marcão no bar dele. Olha aí, já divulguei. Bacana, 22. Porque o Marcão também tá com um bar. Eu tô fazendo também toda quarta-feira. Não aproveitava pra fazer um jabá. Não é, quer falar, Marcão? É no Rust Bar, que fica aqui em São Paulo. É na Rua da Consolação, cruzamento com a Alameda e Tu. É a frente do O'Males. É a frente do O'Males, que ajuda a identificar. Toda quarta-feira, 8h30. Você fala, ouviu, o Bobo Sem Corte paga 20 reais igual. Foda-se. Foda-se. Mas, pô, vai ser os caras legais. Dia 22 vai ter o Jacaré Banguela lá e o nosso amigo DVD. Para Lamas da... Para Lamas da Comédia. Curte lá no Facebook. Tem a galera já curtindo, já. Uns Brothers lá do Bobos. Para Lamas da Comédia. O pessoal entende por que vem na foto depois, né? O meu é aí. Humor sem sentido. Eu e Diá como viajo no Empório Premium, no Jardim Avelino. Fica em frente ao cemitério de Vila Alpina. Uma vizinhança calma, tranquila. É pra morrer de rir. É pra morrer de rir. Sempre eu e Diá como viajo como fixo e recebendo vários convidados. Na estreia a gente teve o Marcão lá com a gente. O Marcão em breve vai estar voltando com a gente. E outros bares que estão aparecendo aí. Em breve vai ter muita novidade. Sensacional. Beleza. Obrigado pela presença aqui de novo. Obrigado a vocês. Pessoal física hoje. Obrigado mesmo. Obrigado também, Rauninho e Heitor, que a gente tem que agradecer agora que tá foda juntar três. Tá foda, né? Eu quero agradecimento em todo o programa que eu faço. Cara, eu tenho que muito agradecer. Esse foi mais um BSC. Se ainda não ouviu, deseja ouvir os outros episódios mais antigos. É só acessar o bobosemcorte.com ou digitar bobosemcorte na barra de busca da iTunes Store. Pra quem curtiu o BSC e quiser receber nossos episódios, é só assinar o iTunes ou adicionar o nosso feed em Subplayer The Podcast. Dá aquela chuletada no iTunes. Um forte abraço e até semana que vem, meninos. Abraço. Aí. Beijo do gordo. Aí. Uou. Te encontrei toda rebelente, estronchada, num bar entregue às pibidas. Te cortei os cabelos do sovaco e as unhas do pé, te chamei de querida. Te ensinei todos os autorevesse da vida e o movimento de translação que faz a terra girar. Te falei que era importante competir, mas te mato de pancada se você não ganhar. Você foi agora a coisa mais importante que já me aconteceu neste momento em toda a minha vida. Um paradoxo do pretérito e perfeito complexo com a teoria da relatividade. Num momento crucial, sábio soube saber, com sabia, sabia, subia. E quem amafaga faros, amafagafinhas, boa amafaga figa, doceira. E quem amafaga faros, amafaga figa, doceira. Te falei que o pediatra é o doutor responsável pela saúde dos pés. O zoista cuida dos olhos, o oculista, Deus me livre, nunca vão mexer no meio. Pois pra mim, você é uma besta mitológica com cabelo bichain, parecida com a medusa. Eu disse isso pra rimar com a soma dos quadrados dos catetos é igual a porra da hipotenusa. Você foi agora a coisa mais importante que já me aconteceu neste momento em toda a minha vida. Um paradoxo do pretérito e perfeito complexo com a teoria da relatividade. Num momento crucial, sábio soube saber, sabia, sabia, subia. E quem amafaga faros, amafagafinhas, boa amafaga figa, doceira. Eu fundei a Associação Internacional de Proteção, as formuletas do Afeganistão. Te provei por ver mais secas, meninas, os teus olhos não têm menstruação. Dar um prato de trigo pra dois tigas e ver os bichos brigando é legal, que só... Põe dois tigas e põe deixar que cada vira ser e sempre se escreveu de jor. Vamos até aqui. Agora que você estava quase entendendo o que eu estou falando, a canção está acabando e o Kraserbeck está baixando ali o volume. E você não entende nada mesmo porque, enquanto vocês estiverem em sua casa, nesse momento a música vai estar baixinha. E você não vai entender nada, só nem porque eu estou falando esse monte de besteira aqui, já que estou doendo. Porra, vamos parar com esse diabo já, pai. Eu sou uma animada, está doendo minha garganta. Eu tenho que fazer a liga gargante de combinar que eu tenho pena aqui dentro. Está fedido o ambiente, meu Deus, estou doente. Pena, amor de Deus, pare com esta porra. Foi bacana. Deixa eu contar pedrinha, deixa eu contar pedrinha. Deixa eu contar pedrinha. Deixa eu contar pedrinha aqui. Espera aí, vai. Você abriu a porta, não? Não, mano. Não, esqueci. Promoção! Caminhão do BCC, aê! Eita, beleza, maravilha. Rapaz, agora tem promoção também. Tem promoção, vai ser do dia 9 de maio até o dia 9 de junho. Repetindo. 9 de maio até o dia 9 de junho. Ai, como é que eu participo? Rapaz, você vai compartilhar um post que está lá no Facebook? Você compartilha o post do BSC, você puxa o nosso saco e bota a hashtag Caminhão do BSC. Sabemos que é um nome original. Não tem caminhão. Não tem caminhão. Queria dizer que não tem caminhão, mas é um nome original nosso. A gente que inventou isso. Caminhão do BSC, obviamente, se util, não seja bom. E as coisas também não enchem o caminhão. Claramente não, né? Enchem o carro do Norman só. Então, vamos lá. Você vai fazer isso, você vai marcar sete amigos. Então, a cada compartilhada com sete amigos marcados, você ganha um cupom virtual. Olha só que chique. Você, se você colocando sete amigos do grupo BSC Ouvintes, não bota forçado, né? Conversa com eles antes. Você ganha mais um cupom virtual, tá certo? Certo. E, não que seja muito relevante, mas o que ganha, Marcos? Ah, então, mas é uma sorte de prêmios maravilhosa. São muitos? São muitas coisinhas, muitas coisinhas. Então, vamos lá. Você vai ganhar um pacote de mate de tereré do Dier. Ah, maravilha. Olha só. Erva tereré. Exatamente. Já começou quente o negócio. Já começou o negócio fera. Eu não posso esperar. Exato. Não é que eu entendo, eu não tenho. Você ganha uma caixa de doce de leite de avaré, entendeu? Sim. Que esta é por minha conta, entendeu? Vai um doce de leite pra você. Você vai ganhar um caleidoscópio dos cristais do Raoni. Pra representar a labirintite do Raoni. Tá melhorando. É melhorando. Eu brilho muito. Isso. E ganha um bonequinho Lego. Olha só. Eu vou ter que dar dois. Eu dou dois. Por que eu dou dois? Que sentido é esse? É que o primeiro a gente forçou pra falar que era presente. Isso. E valia a promoção. Isso. Vai gastar mais. Vai ganhar... Aí, a parte do Norminha, ele vai ganhar um pacote de café, né? Pode ser que é um café pilão, café fera. É um espresso, né? É um... Vamos ver, né? Melhor, né? O que tiver pra café do Bully, que tiver pra barato. Um Red Bull. Comprado no posto. No posto. Que é importante isso. Que a gente tem que pagar preços exorbitantes em um energético. Exatamente. E uma ampola de arrebite. Que daí não vão perder essa oportunidade, né? Maravilha. Essa é a parte do Norminha. E tem a parte do Heitorzinho. Agora vem o prêmio. Agora é o prêmio. Agora são dois prêmios. Uma noite. Essa é a parte que a gente pergunta. A gente pode concorrer também? Infelizmente, não. Infelizmente, não pode. Nem parentes, nem associados. Um jantar. São elas. Uma regata vinduda. Puta merda. Uma regata branca vinduda. Puta merda. Diretamente do guarda-roupa do Heitor. Mentira. Vem nova pra você. Com o loguinho da Vinduda e tudo. Vinduda. Vem com o logo. Esse é selo show de presente. Isso. E uma camisa social também na cor branca. Você tá louco, né? Com o logo Ok Duda. Que isso. Então, realmente, temos... Pra você ir trabalhar e só o pessoal do BSE. Porque é a maçonaria. O que a gente quer fazer com essa camisa é o quê? A maçonaria. Você tem uma reunião de negócio? Dois Ok Duda. Já facilita. Vocês se conhecem. Vocês sabem. Vocês sabem que o cara é sangue bom, entendeu? Então, assim. Tudo isso. Aí você fala assim. Nossa, mas olha só. Eu sou um rapaz que eu tenho Patreon. Eu não ganho nada. Rapaz, cada dessa que você fizer. Se você tiver feito Patreon. Você já vai ganhar um cupom extra. Só porque você é brother do Patreon. Você ganha um cupom extra. Durante todo o período da campanha. E o apoia também lá. O apoia. O apoia também. Os dois. O patrão, né? Você ganha esses dois rolês, tá? Então, assim. A imagem do posto é meramente ilustrativa, né? Você não quer me zoar, né, querido? Tem uma camisa lá de 300 pau. Você me ajuda. Foi o Marco que fez. Entendeu? Se nem a Nestlé, né? Faz sem ser meramente ilustrativa. O que a gente faria? Se o próprio produto deles eles assumem. O McDonald's assume que é deles. Não é a nossa promoção que vai ser. Tá? Então, lembrando de 9 de maio a 9 de junho. Vamos espalhar a palavra. Promoção caminhão do BST, rapaz. É, 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 é. Fica a tapeadinha. Fica a tapeadinha aqui. Não, mano.